O Taipa Vorei 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Música Tu marquera, tu mira, no agarra, ni besen Ya yo en tu bepa, me apoia, apago, lo voy a hacer Música Tu marquera, tu me jan oi, arjani besen Ya yo no, tu marquera, apago, lo voy a hacer Tu marquera, tu marquera, tu marquera, no agarra, ni besen Hadaar, haadaar, bok, tu me agvra, gai a tu marquera Tu me ala roli, tu me ala roli, xa poran, xaia xa eker poran Silete de guma ilapurni marisan, tu me ala roli Tu mei botele nayan, moni, tu mei, xunar, san Tu mei namei kota, pala, lau li, ya, amas, san Tu mei botele nayan, moni, tu mei, xunar, san Tu mei namei kota, pala, lau li, ya, amas, san Tu mei doya, hu, baba, o, tu mei doya, l, baba, keb, la, ka, ba, aul, ya, sultan Chohi, chakar, duumar, gumei, rosi, loeyi, gaan Tu mei ala roli, oh, tu mei hii ala roli, xa poran, xaia xa eker poran Silete de guma ilapurni marisan, tu mei ala roli Muzika 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 Tu mei ala roli, oh, tu mei hii ala roli, xa poran, xa ya xeker poran, xilete de guma ilapurni marisan, tu mei ala roli Muzika Tu mei batinu, oh, tu mei hii ala roli, xa, san Tu mei ala roli, oh, tu mei ala roli, ya, amas, san Tu mei batinu, oh, tu mei hii ala roli, aul, ya, amas, san Tu mei, oh, tu mei hii, oh, tu mei hii, oh, tu mei hii ala roli, xa poran, xa ya xeker poran Tu mei, oh, tu mii hii ala roli, oh, tu mei hii, oh, tu mei hii ala roli, xa poran, xa ya xeker poran, xa xa xeker poran, xo nem Márhába, Márhába, Sásundar Bába Márhába, Márhába, Sásundar Bába Márhába, Márhába, Sásundar Bába Márhába, Márhába, Sásundar Bába Márhába, Márhába Márhába, Márhába 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 Daki, Dryha, Tuli O que Deus te abençoe, 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 Ah sinceramente Amém 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 Eu não tenho uma sorte de ensolarar e eu estou vendo. Eu estou fazendo um pouco, seus filhos. e eu estou fazendo uma essa delira, Eu estou fazendo umaenaça do que eu estou fazendo. eu estou fazendo uma hora de agradecer. Eu estou fazendo uma hora de agradecer. Amém 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 Música 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 Bora, koi-koi, jindá, cor-lo, a ti-ra-ra, ajo, bora Gia, gundza-la-ya, a ti-ra, da-tori, bora-cola, ajo, bora-cola Amém. 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 Prêmio de Pagol Dêvão a Tumar 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 Prêmio de Pagol Dêvão a Tumar